Abertura Bem-vindos de volta a um dos dois únicos países que tem realizado uma corrida todos os anos desde o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 1950. Claro, estamos falando da Itália, uma das grandes nações do automobilismo. E é hora de começar o GP da Itália. Estamos 19 km ao nordeste de Milão para o grande prêmio de hoje no circuito de Monza, onde esperamos velocidades chegando a 345 km por hora. São 11 curvas nesta pista de 5.8 km, sendo que 7 são chicanes. Mas, com bom vácuo e DRS aberto, deve ter várias oportunidades para ultrapassagens aqui hoje. Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson. Vamos falar sobre Oliveira. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Oliveira se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Leclerc, Lance Stroll e Ricardo. Albon, Pérez, Sainz e Pierre Gasly. Norris, Verstappen sofreu uma punição no grid. Kevin Magnus e Grosjean. Vettel, Raikkonen, Antonio Giovinazzi e George Russell. Ocon, Latif, Schumacher e Daniel Kvyat completam o grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura Quantas atrás? A diferença de tempo para o carro de trás é de 5,1 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1 minuto 26,2. Algumas informações sobre o Ricardo. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 24,7 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Está em 19º. O tempo na última volta foi de 1,26,8. Abertura Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Ele está com pneus médios novos, está em 18º. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,7. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,7. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,7. Ele está com pneus médios novos. Sai! Sai agora! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Temos uma volta de combustível extra. Meta de combustível mais 1. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Tchau, tchau. 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 Hamilton está atrás de você. Nossa diferença atrás é de 17,5 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 25,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 25,5 segundos. E aí 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 O tubo compressor está nas últimas. Vamos tentar minimizar a potência. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Cuidado! Cuidado! Bandeira verde. Ele está com pneus médios gastos. Está em décimo sexto. O tempo na última volta foi de 1,27,1. Está em oitavo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem combustível para cerca de 3 voltas. A CIDADE NO BRASIL Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.